Música Ladainha do Espírito Santo Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito da Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito da Caridade, tende piedade de nós. Espírito da Alegria, tende piedade de nós. Espírito da Paz, Espírito das Virtudes, Espírito de Toda Graça, Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, Purificador das Nossas Almas, Santificador e Guia da Igreja Católica, Tende Piedade de Nós, Distribuidor dos Dons Celestes, Tende Piedade de Nós, Conhecedor dos Pensamentos e das Intenções do Coração, Tende Piedade de Nós, Doçura dos que Começam a Vos Servir, Tende Piedade de Nós, Coroa dos Perfeitos, Tende Piedade de Nós, Alegria dos Anjos, Tende Piedade de Nós, Luz dos Patriarcas, Tende Piedade de Nós, Inspiração dos Profetas, Tende Piedade de Nós, Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, Tende Piedade de Nós, Vitória dos Mártires, Tende Piedade de Nós, Ciência dos Confessores, Tende Piedade de Nós, Pureza das Virgens, Tende Piedade de Nós, Unção de Todos os Santos, Tende Piedade de Nós, Sede-nos Propício, Perdoai-nos, Senhor, Sede-nos Propício, Atendei-nos, Senhor, De Todo Pecado, Livrai-nos, Senhor, De Todas as Tentações e Ciladas do Demônio, Livrai-nos, Senhor, De Toda Presunção e Desesperação, Livrai-nos, Senhor, Do Ataque à Verdade Conhecida, Livrai-nos, Senhor, Da Inveja da Graça Fraterna, Livrai-nos, Senhor, De Toda a Obstinação e Impenitência, Livrai-nos, Senhor, De Toda Negligência e Torpor do Espírito, Livrai-nos, Senhor, De Toda a Impureza da Mente e do Corpo, Livrai-nos, Senhor, De Todas as Heresias e Erros, Livrai-nos, Senhor, De Todo o Mal Espírito, Livrai-nos, Senhor, Da Morte Má e Eterna, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Eterna Procedência do Pai e do Filho, Livrai-nos, Senhor, Pela Milagrosa Conceição do Filho de Deus, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Decida sobre Jesus Cristo Batizado, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Santa Aparição na Transfiguração do Senhor, Livrai-nos, Senhor, Pela Vossa Vinda sobre os Discípulos do Senhor, Livrai-nos, Senhor, No Dia do Juízo, Livrai-nos, Senhor, Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis criarem em nós um Espírito novo e um coração puro, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazernos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, Nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos, Nós vos rogamos, ouvi-nos, Espírito de Deus, Nós vos rogamos, ouvi-nos, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito Prometido do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito Bom, Espírito Santo, ouvi-nos, Espírito Consolador, atendei-nos, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, E gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus, Pai dos Céus, tem de piedade de nós Deus, Filho, Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus, Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus rogai por nós Santa Virgem das Virgens rogai por nós Mãe de Jesus Cristo rogai por nós Mãe da Divina Graça rogai por nós Mãe Puríssima rogai por nós Mãe Castíssima rogai por nós Mãe Imaculada rogai por nós Mãe Intacta rogai por nós Mãe Amável rogai por nós Mãe Admirável rogai por nós Mãe do Bom Conselho rogai por nós Mãe do Criador rogai por nós Mãe do Salvador rogai por nós Virgem Prudentíssima rogai por nós Virgem Venerável rogai por nós Virgem Louvável rogai por nós Virgem Poderosa rogai por nós Virgem Benigna rogai por nós Virgem Fiel rogai por nós Espelho de Justiça rogai por nós Sede da Sabedoria rogai por nós Causa de Nossa Alegria rogai por nós Vaso Espiritual rogai por nós Vaso Honorífico rogai por nós Vaso Insígnis de Devoção rogai por nós Rosa Mística rogai por nós Torre de Davi rogai por nós Torre de Marfim rogai por nós Casa de Ouro rogai por nós Arca da Aliança rogai por nós Porta do Céu rogai por nós Estrela da Manhã rogai por nós Saúde dos Enfermos rogai por nós Refúgio dos Pecadores rogai por nós Consoladora dos Aflitos rogai por nós Auxílio dos Cristãos rogai por nós Rainha dos Anjos rogai por nós Rainha dos Patriarcas rogai por nós Rainha dos Profetas rogai por nós Rainha dos Apóstolos rogai por nós Rainha dos Mártires rogai por nós Rainha dos Confessores rogai por nós Rainha das Virgens rogai por nós Rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do santo rosário, rainha da paz, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém.